Ah, como é bom ficar deitado? Nossa, ser uma raposa é o máximo! Ai, caramba! Bom, ah, o que tá acontecendo? Ah, parece que tem alguém batendo na minha porta. Ah, e por que estão batendo na minha toca logo agora cedo? Ah, podia fazer isso mais tarde, né? Tá legal, vou abrir minha porta. Ah, Hailey? O que você tá fazendo aqui? Ah, agotei raposinha, vem aqui. Ah, tá falando sério, só pode ser brincadeira, né? Ai, tá bom, tô indo. Ah, o que foi, hein? Fala comigo, Hailey, por que você me chamando às sete da manhã? Bom, é que você não sabe, né? Mas o raposa-chefe tá atrás de você. Ele disse que você roubou as cerejas dele. É, eu roubei as cerejas dele, mas é que elas são tão gostosas. Ah, e você não pode fazer isso. Agora você vai ter que pagar pelas suas consequências. Ah, e se eu não quiser? Bom, eles disseram que vão te buscar a força. Ah, eu vou tirar uma soneca, duvido que alguém vai me buscar a força. Tá legal, até a próxima, boa sorte. Ah, até parece que alguém vai querer simplesmente vir até a minha casa e me tirar daqui, né? Ai, ai, só pode ser brincadeira. Pronto, portinha fechada. É hora de voltar a tirar aquela minha sonequinha matinal. Ah, vocês me trouxeram aqui a força. Você não pode estar de brincadeira. Você roubou todas as minhas cerejas. Agora você vai pagar e sofrer as consequências. Não, 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 não. Eu posso conseguir pra você as melhores cerejas do mundo. É só você pedir que... E não bater em mim. Que eu faço isso pra você, tá legal? Hum, interessante. E como você conseguiria isso? Eu tô ligado que existe umas sereias super incríveis e gigantes. Próxima ao castelo do Rei Lobo. O Rei Lobo? Você não é nem louco de mexer com os lobos, não é? Ah, eu sou. Só que eu posso conseguir isso pra você. Só que vai ter um preço. O preço é você não morrer. Se você me der duas barras de ouro, eu consigo pra você. Ai, ai, tudo bem. Negócio fechado. Mas o Garcia Raposa Vermelha vai com você. Quem é aquele cara? Pera aí. É o Garcia. E aí, Garcia? E aí, velhinho? Faz muito tempo que eu não falo com você, cara. Mas pelo jeito, você também é uma raposa muito feroz e vai me ajudar nessa batalha. Cara, muito é pouco pra mim. Vai logo, senão eu vou dar uma pancada nos dois. Agora deu mesmo, né, Garcia? Ah, vem se pode. Eu tô indo pro que eu quero, hein. Eu não tô com medo de você, não, tá? Eu tô indo pro que eu quero. Tá, legal. Eu não sei como a gente vai conseguir arrumar essas cerejas gigantes. Mas... Bom, eu sei que uma coisa... O quê? Os lobos odeiam raposas. Cara, ferrou de vez, então. Esse vídeo só tá acontecendo por causa de vocês, os membros que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado. Se você puder virar um membro, vai me ajudar demais. Mas se você não puder, se inscreve no canal, porque já vai me ajudar muito. E claro, deixa o like. Uma das coisas que nós sabemos é que raposas sabem andar sigilosamente em silêncio. Exatamente. E eu tô avistando aqui uma coisa que a gente vai gostar muito. As cerejas. Essas cerejas são gigantes e realmente existem. Cara, a gente tem que conseguir pegar elas. Cara, com certeza a gente vai conseguir pegar elas. E a melhor parte de tudo é que você não vai me atrapalhar, né? Pelo menos eu espero. Como assim você? Eu não tenho que me atrapalhar, cara. Eu sou muito bom nisso. E eu sou a melhor raposa de todas. Uhul! Vem cá, então, você é bom. É, até que você não errou, né? É, isso daqui pra mim foi moleza. Ai, ai, tá legal. Agora, mais silêncio ainda. Beleza, tá. Vamos logo, vamos pegar aqui essas cerejas. Pô, peguei. Peguei um pouquinho. Quanto você pegou já? Eu já peguei seis. É, você viu o jogo do Corinthians, homem? Não, eu tenho que ir pra São Paulo. O que é isso? Que conversa é essa? Sei lá, cara. Peraí. Ah, o silêncio são robos. Tá legal, Garcia. Agora é só a gente ir lá fora daqui e não se preocupar, tá legal? Tá legal, cara. Tá, em silêncio. Ah, o lobo me pegou. Mas, onde o Garcia tá? Ah, não. Você vem comigo. Ai, onde eu tô? Você está tentando roubar os lobos, não é, raposa? Hã? Do que vocês estão falando? É, isso aqui na minha mão não é uma cereja, tá bom? Você está frito. Assim como aquela garota. Que garota? Ela disse chamar Hayley. E tentou nos roubar também. Ah, então a Hayley tentou roubar vocês também. Pelo jeito vocês, lobos feiosos, não tem moral nenhuma. Ah, é? Só por isso eu te botarei na jaula junto com ela. E vocês apodrecerão lá dentro. Não, enquanto eu estiver aqui. Ah, como o Garcia libertou a Hayley? Como ele fez isso? Lobos, procurem ele. Botei. Vem cá, cara. Vambora. Peraí, o quê? Tá, tá bom. Cara, como você conseguiu fazer isso? Ah, cara. Nem eu sei direito. Mas eu sou a melhor raposa que tem. Cara, por essa eu não esperava. Mas olha o que eu tenho aqui. Hum, seja... Você conseguiu pegar? Claro que eu consegui, cara. E agora a gente vai levar pra aquele raposão figurão folgado. É isso aí. E eu tô muito feliz. Afinal, todo mundo saiu vivo. E o melhor de tudo é que estamos todos bem. É, realmente. Somos raposas. Ou seja, sobrevivemos a muita coisa. Muito bem, senhor raposo. Você pediu, né? As sereias gigantes agora estão com você. Muito bem, adorei. Tome seu ouro, garoto. Conseguimos bastante dinheiro. É, você tá com ouro na mão agora. É, só que tem um problema. Com esse ouro aqui, eu consigo comprar umas 50 mil daquelas sereias que aquele panaca me comprou de mim. É, sério? Por isso que ser raposa tem que ser inteligente. É isso aí. Caramba! Ah, pera aí. Eu tava tentando dormir. O que é isso? Que barulho é esse em cima da minha casa? Ah, não. Só pode ser algum tipo de brincadeira. Ah, abre essa porta. Hã? O que é que tá acontecendo? Pera aí! Sai de cima da minha casa, seu marmanjo. É isso aí mesmo. Já falei pra sair. Oh, você deve ser a senhora montanha, não é? Hehehe. Sou a raposa aventureira. Raposa aventureira? Pessoal, você já ouviu falar de alguma raposa aventureira? Eu com certeza não ouvi. Comenta aí se você ouviu falar ou não. Aí, garoto. Fiquei sabendo que você é um grande raposo poderoso. É, isso aí é verdade. E que você e seu amigo derrotaram os lobos. Então, só tem um probleminha. Ah, e qual é esse problema? Os lobos estão com muita raiva. Então, nós, raposas, decidimos vir morar aqui, perto de você. Ah, não. Ninguém foi morar na minha casa. E eu moro sozinho. Nem aquela raposinha bem bonitinha ali. Oh, caramba. Que raposa bonita. Mas não, ninguém vai morar comigo. Eu prefiro morar sozinho. Tá bom, virimos. Agora, quer saber? Eu vou dar um passeio. Pronto. Fechei aqui a porta da minha casa. E a gente se vê, raposa aventureira. Nossa, mas realmente tem bastante gente se mudando pra cá. Uhul. Agora sim, que eu sou uma raposinha pequena. Eu vou só dar uma volta, né? Não custa... 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 Quem, 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 quem? Quem é você? Achou que poderia mexer com o lobo mau e sair sozinho impune? Eu sou o lobo que vai acabar com a sua vida. Peraí. Então quer dizer que essa história tem continuação? Você mexeu com os lobos. Automaticamente mexeu com o lobo mau. E sabe? Eu fui aqui pra morte. Não tem como escapar. Ah, não tem, é? Ah, eu tô dando um fora! Ah, não! Como assim? Os lobos estão atrás da gente! As raposas estão na pior situação possível!